De onde está o Jô? O Jô está marcado para se apresentar sexta-feira, segundo informações do diretor de futebol, Eduardo Maluf. Estamos mobilizados para tentar localizar o Jô. Havia uma informação de que ele estaria já em BH para conversar com a diretoria. Por enquanto, nenhuma informação nesse sentido. E, por enquanto, a expectativa do grupo de receber o Jô de volta. E também do técnico Leverkup. Parece que ele ouviu o Dada falando aqui, né, Dada? Volta, Jô. Carinho para o Jô. Eu tenho muito carinho com o Jô. Está perdoado, Leverkup? Olha, essa é uma situação... Passou o jogador, a diretoria passou o jogador para o departamento técnico. A gente vai saber o que fazer com ele. Eu acho que é um momento, talvez, é um momento que ele precise de apoio e não de punição. Depende do que aconteceu. Eu não tenho exatamente a certeza do problema pessoal que ele passou. É só estando no lugar dele para sentir. Então, é bom ouvir o atleta primeiro. E, com relação à parte técnica dele, não é o que contestar. O Jô está na seleção brasileira, tem um mês e meio atrás. Se passar ele para a parte técnica, a gente vai utilizá-lo da melhor maneira possível. O Jô é nosso, o Jô é nosso parceiro, nosso amigo. Talvez ele não tenha feito a melhor opção dele no momento. A gente entende o lado dele, o que está se passando com ele, particularmente. E é nosso irmão, vai voltar e vai nos ajudar bastante. Está aí, então, o grupo para receber o Jô. Vamos ver se essa página será virada de forma positiva.